Tô dentro do barco! Tô dentro do barco! Uns quatro, uau! Puxa! Tô bucado mano! Tô dentro do barco! Ei, man! Don't force a lot of things to go! I feel it shooting nice, please! I feel it withегда! Sent around! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.